RENACCENSA Agprime A Viniciatra Akwagen Us 일�ого herança Passa 取 legal Jocelyn 0 A Jessuc costura Skip Anjos We choose Leave Felipe vai cobrar direto, correu Felipe, bateu para o gol, Alex defendeu, jogou o Correio do Maninho para a Fomara Camisa 10, é o craque da equipe do Renascença, a preocupação do Luiz Carlos, apenas o homem da barreira Vai para a cobrança Lelê, levantamento direto para o gol, saiu o Luiz Carlos É o Japa, fez o levantamento, subiu, correu, bateu, comprei Valeu, valeu, valeu Se não fosse eles todos, entrou no dia nenhum, aí foi 15. 3 a 0, um homem a menos, o Jack vai passear. Pode fazer, não vai ter mais. O jogador que não foi retirado de maca aqui, nesse momento. Aplausos.